Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. Sarir a rua para pedir o direito de matar. Nada mais, nada menos, é isso que ocorre nos Estados Unidos. Ontem, pela noite aqui no Brasil, noite e tarde, nós vimos que explodiu alguns protestos nos Estados Unidos diante de um vazamento de algo que mexia no aborto, no direito de fazer o aborto, que é entre nós, é direito de matar. Vamos ver o que ocorreu. É possível que a proibição do aborto gera protestos contra e a favor nos Estados Unidos. Entendo o caso. A reversão do caso de Roy versus Wade, de 1973, pode fazer com que mulheres sejam criminalizadas em alguns Estados, protegidas em outros, sem interromperem a gravidez nos Estados Unidos. O vazamento do rascunho de uma decisão que derrubaria o entendimento da Suprema Corte dos Estados Unidos sobre o caso Roy versus Wade, que garante o direito ao aborto em todo o país, instou apoiadores do banimento e pessoas a favor do aborto a protestarem nas ruas, na terça-feira. De acordo com a minuta, o tribunal anularia completamente o direito constitucional federal à interrupção de uma gestação, a matar o feto, a matar o bebê. Válido desde 1973. Desde 1973 é válida essa lei do matador nos Estados Unidos. Assim como também no Brasil, nós temos lei, a parada pela Constituição e tudo mais, de aborto. A pessoa não quer ter um filho, ela joga fora. É isso que essa lei injusta defende. Cerca de 20 estados americanos já tem projetos destinados a limitar o acesso ao aborto, caso a decisão seja revogada. O vazcunho, que foi identificado como autêntico pela Suprema Corte, mostra uma decisão possível de ser aprovada no país, já que há cinco dos nove juízes do Supremo são conservadores. Dentre deles, foram indicados pelo presidente Donald Trump. Fundamentalmente, o direito ao aborto nos Estados Unidos baseia-se em uma jurisprudência do famoso caso Roy Bessuede, que argumentou, com base na Constituição americana, para garantir a uma mulher a interrupção da gravidez. Esse caso foi protagonizado em Norma McCorver em 1971. Conhecido nos documentos judiciais como Jane Rui, uma mulher residente do Texas que não queria continuar sua gestação. McCorver processou em R. Wade, o procurador de Dallas, entre 51 e 87, que aplicava uma lei texana que apoiava o aborto, exceto para salvar a vida de uma mulher, ainda sem aborto, mesmo continuando. Esta lei havia sido declarada inconstitucional em um caso anterior de um tribunal federal distrital. Wade ignorou a decisão do tribunal e ambos os lados apelaram. Daí tem o nome Roy versus Wade. O caso teve uma grande reviravolta na Suprema Corte dos Estados Unidos. Finalmente, acabando em 1973, a Suprema Corte dos Estados Unidos afirmou que a legalidade do direito de uma mulher a fazer o aborto, segundo a 14ª Emenda da Constituição. A corte decidiu que o direito da mulher ao aborto foi incluído no direito à privacidade. Aí veio o Zancarp e ele ama isso. Protegido pela 14ª Emenda. A decisão concedeu a mulher o direito de fazer um aborto durante toda a gravidez e definiu diferentes níveis de interesse estatal em regular o aborto no segundo e no terceiro trimestre. Foi um caso enorme, extenso, e isso acabou movendo as pessoas nos Estados Unidos para isso. Não foi algo que realmente valesse a pena. Acabar com uma lei injusta é algo que deveria ser feito automático, as pessoas aceitarem. Mas nós vemos que hoje a sociedade não pensa muito bem nas crianças. Muita gente vive dizendo que se importa com os negros, se importa com os índios, com os pobres, aquele discurso inteiro. Mas quando você vai em si ver as ideias dessas pessoas, eles querem o direito à morte, o direito ao aborto. No aborto sabemos que nada mais, nada menos, que é o nazismo. Que é dar aval à higienização, entre aspas. Como Hitler fez. O Papa Francisco disse em pronunciamento que o aborto é um pecado grave e não existe nenhum pecado que a misericórdia de Deus possa alcançar e destruir quando encontra o coração arrependido. As pessoas devem se arrepender, devem se reconciliar com Deus. E o aborto é um pecado gravíssimo. Leva à excomunhão na igreja católica. Uma multidão imensa se mover para apoiar uma lei absurda é algo doentio. Nós vemos também isso aqui acontecer no Brasil, acontecer em muitas partes de outras localidades do mundo. As pessoas estão cada vez mais individualistas. E com isso, tudo lá nos Estados Unidos, o que vai ocorrer? Quem quiser abortar vai ter uma grande dificuldade. Alguns estados ainda podem continuar com essa lei em vigor, dependendo do qual. A mulher que quiser abortar vai ter que dirigir mais de mil quilômetros, mais ou menos, até outra localidade para poder fazer o ato. Para poder matar uma criança. Correr atrás do direito de matar. Então, isso até surpreende ouvir isso, meio ao governo Biden. Que nós sabemos que apoia claramente o aborto. E foi um pouco que Donald Trump deixou ali que estão se movendo para não facilitar mais as coisas para os abortistas. Nós não sabemos que até mesmo o pessoal da direita anda entregue a isso. Anda normatizando. Aborto quando ocorre estupro. Aborto quando a família é pobre. É triste ver que tem muita gente que ainda apoia isso. Se diz cristão, conservador, católico. Seja lá o que for. Ainda é matar. Seja lá qual for o motivo. Não há motivo para abortar. Não tem porquê. A vida é difícil. A vida é complicada. Mas a gente tem que lembrar muito bem. É uma vida ali. Ninguém pode atirar. A juventude está nessa. Nessa onda. Mas lembrando que o melhor modo para não se ter filho é simplesmente a castidade. Se você vai buscar ter o ato, você não vai ter um pônei de presente. Você não vai ter um cachorrinho de raça. Você vai ter um filho. As pessoas não querem mais ter responsabilidade. Chegam até a mentir para a justiça para poder abortar. Isso ocorre muito. E assim caminha a humanidade. Sem sensibilidade. Sem empatia. Sem amor ao próximo. Mesmo que esse próximo venha do seu próprio sangue. Triste. Mas recebemos pela conversão desse pessoal. Que se voltem. Defender o certo. De fato. O certo. Deus abençoe a todos. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Maria sempre.